Bom, o New Bullet se preparando para ir para o ensaio, vai ter gravação de clipe novo hoje, né? Se você já te falar aí, Cristiano, qual é a sua expectativa para o dia de hoje? Essa é a expectativa, é uma rota. Minha expectativa hoje é que hoje fique certo no nosso som lá, passar aquela batera gruta, como sempre, com meus berros desafinados. E é isso aí, dar risada. É importante. Dá um bracinho lá em cima, ó. Tô tentando. Nós estamos aqui com o guitarrista Iago. E aí, mano, é beleza? Tá bom. E aí, só passeando? Só dá uma volta.